No final do sábado, início da madrugada deste domingo 25 de agosto, uma residência de madeira que fica bem no centro de Veranópolis, na rua 24 de maio, foi consumida totalmente pelo fogo. A casa fica ao lado do escritório da Corsan, que também foi atingido pelas chamas. Graças à ação rápida dos bombeiros de Veranópolis, danos maiores foram evitados nos prédios vizinhos. A casa foi totalmente consumida. A Rádio Estúdio conversou na manhã deste domingo com o sargento dos bombeiros de Veranópolis, Sargento Moraes, que falou sobre este sinistro e toda a situação envolvida na madrugada. Realmente esse incêndio aconteceu por volta da meia-noite e trinta, meia-hora. Então ele consumiu uma casa que, segundo informações, estava abandonada ao lado da Corsan. E disseram que tinha pessoas que, moradores de rua, que faziam festas ali, iam ali para, talvez, usar droga, bebida ali. Então não sabemos ainda a causa, até porque foi consumido todo esse prédio ali que é onde tinha essas pessoas. Mas foi um incêndio de, podemos dizer, em médias proporções, para a nossa cidade até seria grande. Quem viu as filmagens, vocês nos apresentaram até algumas filmagens, tinha bastante fogo. Mas aí, graças à ação da guarnição, tivemos pessoas de fogo também ajudando. Nós conseguimos o principal nosso, que é isolarmos o incêndio para que ele não pegasse na Corsan, não pegasse das casas do lado. Nós tínhamos uma residência na parte de cima e outra na parte de baixo. Mas então a parte principal do trabalho do Corpo de Bombeiros nós conseguimos realizar. Sargento, dá para dizer quanto, foram vários caminhões de água que vocês acabaram utilizando ali, né? Isso, nós utilizamos 12 mil litros de água ali. Até o pessoal nos comentou, eles precisavam de mais água, mas nós estávamos tranquilos, até porque é perto do quartel, né? Então, com dois caminhões, aí a gente conseguiu suprir bem. Então a gente colocou um pouco mais de água ali na parte interior ali, a gente segurou, né? Inclusive lá na Corsan, quem entrar na Corsan, ela viu que ele começou numa janela e queimou a parte da cozinha da Corsan. Então, onde eles fazem as refeições deles ali, algum lanche, esquentam um café. E a parte da Corsan mesmo não queimou nada, né? Documentação, parte de sala, está tudo preto, por causa ali da fumaça, né? Mas não queimou nada, não queimou nada ali dentro da Corsan, né? Não havia ninguém na casa no momento? Na parte de cima, nessa aqui que pegou fogo, segundo informações, tinha quatro pessoas, né? E que nós procuramos depois, até tivemos um pouco mais de cautela procurar no final ali se acharíamos algum corpo. Mas, graças a Deus, não tinha ninguém. Na parte de cima tem um casal, a qual eles saíram, né? Quando viram o incêndio, era muito grande, então eles saíram. E na parte de baixo também da Corsan tinha dois moradores. Inclusive um deles, quando eu cheguei no local, nós fizemos uma outra busca ali e ele estava dentro de casa. O camarada estava lá, eu conversei com ele, ele estava pegando fogo e ele estava dentro de casa. Então conseguimos convencer ele, ele foi para a rua. E, graças a Deus, ali não tivemos nenhuma vítima, né? Tinha alguns animais ali que estavam presos também, que foram soltos, né? Cachorro ali que estava preso. A guarnição soltou. Tinha alguém ali, não recordo porque não falei, algum veterinário ali que pegaram esses cachorros, né? Então, até os animais que estavam ali, o pessoal salvou, né? Sargento, dá para a gente já ter alguma ideia de como começou esse incêndio? Nós não temos essa ideia porque quando a gente chegou o fogo ele estava muito alto, né? Então a gente consegue ter uma ideia aí do que aconteceu, uma pane elétrica, alguma coisa, quando ele é um princípio, né? Então como ele era muito grande, ele consumiu tudo, então aí eu deixo o alerta aí. Gostaria de agradecer todos ali que cooperaram ali, as pessoas que estavam próximas, os moradores. A Brigada Militar, que sempre uma parceira nossa aí nos apoiou ali, ajudando ali. Tivemos algumas dificuldades ali, mas o normal do incêndio, né? O principal é que a gente não deixou que ele se alastrasse ali. Poderíamos perder ali, talvez a Corsã, a documentação e coisa. Usamos ali de técnicas novas, né? Técnicas de combate a incêndio aí confinado. Inclusive quem entrar na Corsã vão ver que nós apagamos o incêndio lá e não molhamos nada, né? Não foi molhado o chão, não foi molhado documentos aí. Técnicas que nós estamos aproximando e estamos a cada dia mais se aprimorando. Inclusive eu sou o instrutor dessas técnicas aí, né? Em todo o Rio Grande do Sul e que usamos e conseguimos fazer. Só que eu deixo o alerta o seguinte, né? Às vezes o pessoal, ah, mas os bombeiros não... Parece que ficaram sem água, que nem eu vi os carzeanas, não botaram. Não, o que tá queimando, a gente sempre diz que o que tá queimando não tem o que fazer. O nosso serviço é proteger o que tá em roda. Proteger pra que não aconteça esse sinistro nas casas da outra. Se isso acontecer, nós perdemos o nosso trabalho, né? Até porque, Sargento, ali nós temos a Corsã e já tem um prédio logo ao lado, né? Isso, tem outro prédio ali, tem a parte de baixo ali, coisa de madeira. O proprietário tava ali, preocupado ali, toda hora falando conosco. E nós estávamos atentos, né? Então tinha a guarnição ali que seria normal de três na corrente. Se tinha um a mais de folga, quatro, mais eu, né? Porque eu vi o fogo aqui de casa mesmo, antes de me avisarem aí. Já fui com o segundo carro. E por ser perto também, né, por ser perto ali, nós conseguimos ter mais recursos, né? De pegar água, de... E se precisasse, nós teríamos mais pessoas, né? De folga aí, que ligaram até de Nova Prata e nossos colegas aí que trabalham, que moram em Nova Prata, né? E trabalham aqui em Veranópolis, nos ligaram perguntando se precisava ajuda. Mas tava tranquilo nessa parte daí. Obrigado, Sargento. Parabéns pelo trabalho aqui em Veranópolis. Um grande abraço e a gente agradece sempre o apoio de vocês, hein? Porque a gente sabe que muitas vezes a população não entende como a gente faz, não entende como é outro... E a população, eles criticam, né? É normal criticar o ser humano, né? E a rádio sempre é só uma parceira nossa, nos defendendo aí e deixando nós dar o nosso parecer e mostrando como nós fizemos o nosso serviço. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Com reportagem e imagens de Didio Lusato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.